Vamos direto agora, o maluco, foi a audiência no fórum, briga de marido e mulher, tava tudo lindo, até tá casado, amor. Sentimentos, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Quando chegou na hora de partir o bolo, veio a confusão. Esse maluco, ele foi a audiência no fórum de Maceió, lá no Barro Duro, que não teve o que fazer, ele já ameaçava a ex-mulher. Aí foi ameaçar a advogada. Põe na tela aí pra gente contar essa notícia aí com o tataruga ninja. Meu amigo Areia do Cemitério, uma situação absurda aconteceu na manhã desta quinta-feira, no fórum do Barro Duro, aqui na nossa capital, em Maceió, onde uma advogada sofreu uma situação muito constrangedora, Areia do Cemitério. A advogada é essa que estava com a sua cliente em uma lanchonete dentro do fórum, quando de repente o ex-marido da sua cliente se aproxima e começa a ameaçar a advogada e falar um monte de situações. Até tentou comprar a advogada da sua ex-mulher, oferecendo suborno, dizendo que ia comprar o juiz. Uma situação totalmente absurda aconteceu com essa advogada. Certo? A OAB se manifestou diante da situação, Areia do Cemitério, dizendo que todas as providências e apoio está tomando aí, diante dessa situação tão absurda, que essa advogada sofreu essa grande ameaça nesta manhã de quinta-feira. Certo? Foi acionada ao plit, que deu apoio juntamente com o presidente da OAB, Wagner Paz, onde já acionou o Conselho de Segurança Pública, para dar todo o apoio e suporte a essa advogada, que passou por um momento terrível. E o mais que chama atenção, Castelo Branco, é que a situação aconteceu dentro de um fórum da Justiça Estadual, onde tem câmaras, onde tem ali a polícia judiciária, também tem policiais militares, fora outros companheiros da difocacia, né? Da moça que estão ali, né? Nas audiências, sempre indo nas várias, mas infelizmente essa advogada passou por essa situação terrível de ameaça, suborno, um momento muito desesperador, né? Que se chama muita atenção. E essa situação, Castelo Branco, não é a primeira vez que uma advogada mulher passa por constrangimento, certo? No exercício da sua função. Isso já aconteceu em vários locais, em vários órgãos, aonde a advogada ou advogado, ele vai exercer a sua profissão e muitas vezes, alguns outros profissionais de outra área não gostam e começa a ter aquele bate-boca, aquele constrangimento. Então, aqui a gente pede o apoio da OAB, né? Que comece mais a dar o apoio aos advogados aqui no nosso estado, porque é uma situação terrível. E a gente, como repórter, a gente já viu vários casos aí absurdos que já aconteceu com diversos advogados, passar vergonha, passar humilhação, ser ameaçados, ser xingados no exercício da sua função. Então, a gente pede que a OAB, né? A comissão de prorrogativa, né? Se empenhe mais diante desses casos, dessas denúncias, comecem a fiscalizar mais os órgãos, onde é que os advogados começam aí pra poder começar a fiscalizar melhor. Certo? Eu sou Bruno Rafael, da Central de Flagrantes, para o Ronda Lagoas. É com você, Cachelo Branco. Bota pra atorar, bota pra atorar nesse cara. Não alivia, não. Ele não é maluco, não. Cadê? Não manda ele prender ele ainda não, foi? Diz aí, diretora. Foi ouvido? Ouvido e liberado? Que diabo de justiça é essa que o cara ameaça e quer matar o... Esse negócio não dá certo, velho. Não dá. Aí esse... Isso é um maluco? Vai depois lá e executa a mesma moça? E aí? Quem vai trazer a vida dela de volta? Ninguém, né? Desse jeito, o negócio tá complicado. O cara deixa a mulher... Se você se separar, pode ser. Se liga, que vai ficar sem nada. É meiota. A mulher diz, você pensa que eu sou besta? Eu quero a metade de tudo. De quem é que eu não tenho nada? Ah, vai tirar a metade de nada? Só vai tirar a metade do que tem, cara. O bode cada dia mais decepcionado não sai dessa posição. Das coisas que ela escuta, que vê, porra. E hoje, parabéns, diretor!